Evangelho do dia com o padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim se não anunciar o evangelho. O senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós senhor. Naquele tempo um homem que estava à mesa disse a Jesus, feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu, um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete mandou seu empregado dizer aos convidados, vinde pois tudo está pronto. Mas todos um a um começaram a dar desculpas. O primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse, acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado, sai depressa pelas praças e ruas da cidade, traz para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse, senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado, sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui para que minha casa fique cheia. Palavra da salvação, glória a vós, senhor. Que a palavra do santo evangelho perdoe os nossos pecados em nome do pai, do filho e do espírito santo. Amém. Amados, o banquete está pronto, não é? Nós somos estes convidados, no entanto, parece que nós vamos ficar a eternidade aqui. Nós não temos tempo de orar, nós não temos tempo de ir na missa, nós não temos tempo, não é, de colocar o joelho no chão, nós não temos tempo de fazer uma leitura bíblica, nós não temos tempo para visitar um doente, nós não temos tempo, não temos tempo para as coisas de Deus, essa que é a grande verdade, mas nós temos tempo para futebol, nós temos tempo para política, nós temos tempo para festa, nós temos tempo de sobra para dormir, nós temos tempo para trabalhar, nós temos tempo para isso, nós temos tempo para aquilo e para as coisas de Deus, nós não, não estamos encontrando tempo, essa que é a grande verdade, não é? Nós somos esses convidados que o Senhor nos convida a participar da mesa da Eucaristia, mas nós não temos tempo, nos convida a participar da santa missa, do culto, mas nós não temos tempo, na verdade nós também corremos o risco de ficar fora deste banquete que é o céu, que está preparado para nós, está entendendo? Mas muitas das vezes por falta de tempo, cuidado, você pode ficar de fora, e aí como é que está o seu tempo? Você tem orado? Você tem buscado a Deus? Você tem ido no culto? Você tem ido na missa? Ou você não tem tempo? Música 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 Amém.